Apadrinhar. O verbo significa um ato de proteção, de defesa. O programa de apadrinhamento atua como parte da rede de proteção à infância e adolescência. É uma forma de garantir os direitos dos pequenos através de instituições e da sociedade. Apadrinha aquela pessoa que tem responsabilidade social e sabe que existem crianças e adolescentes que estão afastadas de suas famílias, precisando de algum tipo de referência, seja familiar, seja comunitária, seja também para a promoção do seu desenvolvimento. Então há várias formas de poder apadrinhar e aí a pessoa pode se inserir em uma modalidade específica a partir do que ela tem no coração dela. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo menor de idade em situação de risco poderá ser retirado do convívio familiar e colocado no programa de acolhimento familiar. Entre eles, o apadrinhamento que existe em três formatos. O afetivo, o de serviços e o de provedor. A Jaine e o Jusué são padrinhos afetivos de um adolescente de 16 anos. Eles garantem um direito importante, a convivência familiar e comunitária. O curso de apadrinhamento ajudou muito o casal nesse momento. Procuramos nos informar mais e descobrimos que havia um curso. E aí, através desse curso de formação, acho que foi fundamental, porque lá a grande parte dessas dúvidas foram sanadas. Nós entendemos melhor o programa, entendemos ali aquelas dúvidas de como que poderíamos nos portar diante de algumas situações em que esse adolescente que estaria conosco poderia estar ali trazendo coisas para nós e vivências. E isso foi muito bom, que deixou a gente mais ainda interessado no processo. A gente não se vê hoje fazendo algo sem que ele faça parte. Todo o nosso cronograma a gente organiza para que a gente possa buscá-lo na instituição, organiza direitinho para que ele depois possa voltar e com um brilho nos olhos que a gente mais gosta. Já o apadrinhamento de serviço é um pouco diferente. Profissionais de diferentes áreas abraçam a causa e passam a oferecer os serviços para atender as demandas de crianças e adolescentes que participam do projeto. É o caso da Camila, que conheceu o projeto por meio das redes sociais e hoje atende três jovens na clínica de Pilates. A fisioterapeuta também é madrinha de serviço. Desde 2021, ela ajuda os jovens com muito amor e carinho. Você abriu espaço para que os acolhidos venham até você e você oferece seu serviço, no meu caso Pilates. Então a gente entende assim, que as crianças e os adolescentes que estão na situação de abrigo, elas não estão estacionadas, elas não estão reclusas à instituição. Então é legal isso, deles saírem da instituição, irem para outro espaço e aprender a cuidar da saúde, a buscar uma qualidade de vida. E para aqueles que não têm tempo por conta da rotina, podem ajudar no projeto sendo padrinhos provedores. Às vezes por causa da rotina, às vezes por causa da própria profissão, não tem ali uma inserção de fato, mas que pode contribuir oferecendo o custeio de um curso de desenho, uma chuteira, alguma coisa que seja alguma demanda desse desenvolvimento, que essa questão financeira, às vezes por estar numa instituição, fica comprometida e aí essa pessoa pode vir a contribuir. Se interessou? Então presta atenção na dica da Lorena e da Jaine. Todas as pessoas que têm interesse de alguma forma de contribuir com o programa de apadrinhamento, pode entrar em contato, a gente vai fazer um acolhimento prévio, identificar onde é que a modalidade que essa pessoa tem mais afinidade, e aí a gente passa as instruções e as formas de ingresso, porque vai depender da modalidade, às vezes vai exigir alguma documentação específica, às vezes vai exigir o ciclo de qualificação, que no caso do apadrinhamento afetivo requer. A gente vai orientando então essas pessoas para que elas tenham conhecimento e elas possam de fato vir a se inserir no programa. Quem tem esse desejo, eu aconselho que faça, no sentido de tentar fazer a diferença para a vida de uma adolescente que espera naquela expectativa enorme de estar com você ali, nem que seja uma hora, uma ida no cinema, nem que seja para realmente sair um pouco fora da instituição, conhecer novos ambientes e principalmente desmistificar que ele não está só naquele quadradinho, ele pode ter uma vida normal e trazer essa realidade para ele.